A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 6 versículos 14 a 29 Naquele tempo o rei Herodes ouviu falar de Jesus cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem neste homem. Outros diziam é Elias, outros ainda diziam é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso Herodes disse ele é João Batista, eu mandei cortar a cabeça dele mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodias, mulher do seu irmão Felipe com quem se tinha casado. João dizia a Herodes não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodias o odiava e queria matá-lo mas não podia. Com efeito Herodes tinha medo de João pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno, era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodias entrou e dançou agradando Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à moça, pede-me o que quiseres e eu to darei. E ele jurou dizendo, eu te darei qualquer coisa que me pedires ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que vou pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista e voltando depressa para junto do rei pediu, quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste mas não pôde recusar. Ele tinha feito juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Há festas e festas, banquetes e banquetes. Naquele banquete de Herodes, não é o banquete bonito da partilha, é o banquete da vergonha. Quantas festas, quantas atividades das pessoas, ainda hoje são marcadas pelos crimes, pela pouca vergonha, pela agressividade, pelas tramas que se escondem atrás da vida das pessoas. Quantas coisas são feitas às escondidas, quanta maldade é tramada. E nós queremos aprender com a palavra de Deus, olhando o exemplo de João Batista, a transparência, a coragem, o amor à verdade. Alguém que é degolado, que perde a cabeça por ter falado a verdade, por ter testemunhado a favor do reino de Deus. Este é João Batista, este é um homem de confiança, este é um homem no qual todos podemos apostar. Queremos pedir a Deus que a mesma graça nos seja concedida. A coerência, a firmeza, a clareza nos nossos compromissos. É a palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILE